Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal Bill Por Hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos nesta quinta-feira a mais um TBT, a nossa celebração da história do automobilismo e da motovelocidade. Tudo que se move em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo é lembrado, recordado, saudado, homenageado no quadro de maior audiência do canal. Antes, um recado para vocês. Vocês sabem que a Gulliver Editora está lançando em pré-venda mais um livro do Américo Teixeira Júnior. É da Silva, Ayrton Senna antes da Fórmula 1, onde o jornalista, em seu terceiro lançamento pela Gulliver Editora, nos traz a trajetória do Senna nas Fórmulas Ford 1600, Fórmula Ford 2000 inglesa e europeia e também na Fórmula 3 inglesa. Os campeonatos que ele disputou na ilha, antes de forjar o seu caráter rumo à Fórmula 1 e se tornar um dos maiores, se não o maior piloto da história do automobilismo, cuja morte completa 29 anos no próximo dia, 1º de maio. E vocês têm direito a um cupom com 20% de desconto, se digitarem a mil por hora, não só na obra do Américo, como também todos os lançamentos do selo Gulliver Editora, todos os lançamentos da Gulliver, no que diz respeito ao automobilismo, incluindo os meus livros, Os Saudosos Pequenas e Quase-Heróis, além dos livros do Flavinho, os trabalhos anteriores do Américo e a reedição do livro do José Carlos Pátio. Então agora vamos falar do que interessa, que é o TBT. Vamos falar de memória, vamos falar de saudade de uma pessoa que nos deixou tem 3 anos. E foi pesado receber a notícia da morte desse homenageado do TBT, dessa personagem membrada do TBT, primeiro por tudo que ele representou para nós. Eu acho que se não fosse por ele e por outras personagens, muitos de nós não estaremos aqui. Eu acho que a gente não estaria falando de automobilismo se não fosse por esses caras. E uma pessoa em especial merece a nossa atenção, a nossa homenagem. Ricardo Ramsey de Vila. Richard de Vila, como era conhecido lá fora. O Visconde de Sabugosa, como chamavam aqui o de Vila, por conta das suas melenas e o nome, o sobrenome, Ramsey de Vila. Tinha um Q de inglês e ele também era conhecido como O Inglês, aqui pelo pessoal da Fittipaldi. Um aluno de engenharia da FEI, de Roberto Soler. Foi o grande mestre do Ricardo de Vila. E ele, então recém-formado, final dos anos 60, bate na porta dos Fittipaldi pedindo emprego e logo apresenta armas com o projeto de um biposto que teria motor off a Romeu e nunca saiu do papel. Por quê? Porque o Emerson vai para a Inglaterra e o Wilson também. E leva o Ricardo de Vila como mecânico. Antes do Ricardo enveredar definitivamente para a área de projetos, ele trabalhou como mecânico do Wilson. Sim, com quem acredito eu, ele tenha tido uma ligação muito mais espontânea e afetiva do que com o Rato, com o Emerson Fittipaldi. Com o Tigrão, a sinergia era muito grande. Tanto que em 73, o Wilson se dá conta que com o dinheiro que ele levava para a Brabham, pagava 60 mil libras com patrocínios da Bardal da Varga e do Café Cacique para ser piloto da equipe do Bernie Eccleston, que já dirigia a lendária equipe britânica, o Wilson falou, tenho condição de tentar fazer alguma coisa de Fórmula 1. Claro, um projeto muito mais custoso do que tudo que eles tinham feito na vida. Fit Porsche, Fusca de dois motores, outros carros, karts, roda esportiva, fábrica de volantes, sabe o que os Fittipaldi tinham. Mas o Emerson já era campeão mundial de Fórmula 1 e o Wilson estava querendo largar a categoria máxima, deixar de ser piloto para ser chefe de equipe. E ele o faria através da Copa Succa Fitipaldi, porque entrou o Jorge Volney Atala, patrocinando isso após a Copa de 74, foi assinado o acordo, e o carro já estava sendo projetado para ser desenvolvido nos últimos meses de 74 e começar a treinar, a testar para o Mundial de 75. E aí entrou em ação a pena do Divila, junto ao Yoshiatsu Ito, que era mecânico da Lotus. Foram os dois e mais um outro auxiliar, não vou lembrar o nome dele agora, mas é uma figura lendária da equipe Fittipaldi. E eles se debruçaram nesse carro, nesse projeto do primeiro Fórmula 1 brasileiro. Aliás, do único, da única equipe brasileira da história, a única equipe sul-americana de todos os tempos da Fórmula 1. E o FD01, quando apresentado, ele mostrou uma beleza sem igual, sem precedentes, porque era um carro completamente fora do padrão da Fórmula 1 da época. Todos os carros eram meio abrutalhados, tinham até alguns detalhes elegantes e tal. Mas, igual o FD01, difícil. Era o carro com a menor área frontal da época. Vejam bem. Menor área frontal e o carro mais baixo. Ele não tinha o periscópio que os outros carros apresentavam. Mas as outras soluções encontradas, que foram testadas em carros do Fittipald Motoshow, um Brabham, uma Tyrrell e uma Lotus, que os irmãos do Fittipald adquiriram para servir de mula para a construção do Fittipald FD01, do Copençocca Fittipald FD01, serviram de mock-up e também de teste para o carro brasileiro. A Fittipald se socorreu do auxílio da Embraer, fez um carro com caixa de direção do Chevette, com freios a disco brasileiros, mas, obviamente, teve que se render a correr com o pneu Godia, botou Cosworth e câmbio Huller, porque era o pacote padrão, exceto o Ferrari BRL, que faziam seus próprios motores, in-house. A Matra já tinha saído da Fórmula 1, mas havia o motor Matra V12, que depois andou com a Shadow e, posteriormente, com a Ligier. Mas a Copençocca, ela deu esse passo à frente e, por mais que o carro fosse ridicularizado por conta da questão de usar o radiador atrás do motor, era considerado por alguns jornalistas uma piada velha, Doug Nye era um dos grandes críticos ao projeto do Ricardo de Vila, muita gente associou pelo prata da pintura ao Auto Union e o Auto Union era uma inspiração para o desenho do Copençocca. E o carro, depois de muitas dificuldades, é embarcado para a Argentina e bate por conta de uma falha numa cruzeta de suspensão logo no comecinho da corrida, 12 de janeiro de 1975. E aí, a Copençocca Fittipaldi e o Ricardo de Vila procedem a algumas modificações estéticas, descaracterizam o carro, ele vira FD02, FD03, evolui, melhora, mas o carro não marca ponto na primeira campanha. E a Copençocca surpreende quando anuncia a contratação do Emerson para a temporada de 76. O então, vice-campeão mundial, bicampeão, 7274, vai para a equipe do irmão. E aí vem o FD04, um carro muito elegante, projeto com inspiração no Lotus, na McLaren, mas que teve problemas com relação à pressão das libras, dos amortecedores e das molas, e era um carro ineficaz em algumas pistas, mas propiciou ao Emerson fazer dois pontos em pistas de rua, Long Beach e Mônaco, que eram, se não me engano, as únicas pistas urbanas da Fórmula 1 na época, e Brands Hatch, que foi o terceiro ponto por conta da desclassificação do James Hunt. Mas o Emerson passou pelo vexame de não se classificar Isolder. E para 77, o de Vila ficou apenas como auxiliar de projetos, e isso, a Fittipol já tinha chamado o Boris Filipe para tentar dar uma luz no FD04, no meio do campeonato de 76. Mas o Ricardo seguiu com a equipe, ele foi fiel aos irmãos Fittipol. Então, ele assistiu o fracasso do David Baldwin em fazer o F5, que era uma cópia do Ensign, e em 78, junto ao estúdio Flyer, Giacomo Cagliari e a Luide Marmillori, faz o carro F5A, que é o melhor Copa Sulca, o melhor carro da trajetória da equipe brasileira, que vai a pódio, que marca pontos em três GP seguidos, que faz a Copa Sulca ser sétima colocada no Mundial de Construtores, empatada com a McLaren, e faz o Emerson marcar tantos pontos quanto o Gili Villeneuve. Isso acende uma esperança na equipe. E aí, a Fittipol comete o seu erro fatal. Ao invés de confiar o Ricardo à construção do sucessor do F5A, faz o F6 com o Ralph Bellamy, que era apenas mais um dos integrantes do colégio de técnicos da Lotus. E o Bellamy fracassa fragorosamente no conceito do F6. E quem tem o doloroso dever de contar que o carro tem um grave problema de rigidez torcional que o Emerson aponta para o Bellamy e o Bellamy duvida da capacidade do Fittipaldi é o Ricardo de Vila. E o Emerson era um piloto que estava com a reputação meio arranhada, mas você não tem a reputação tão arranhada se Daniel Aldeto não te puxa pelo colarinho numa visita de hospital em Heidelberg e pede para o Emerson guiar no lugar do Lauda. e o Emerson recusa a Ferrari e o Emerson recusou os petrodólares de Franco Williams para andar numa equipe nova entre aspas um projeto novo em 78. Então havia uma esperança do Emerson que a equipe progredisse e o Ricardo estava junto foi com a equipe até o fim pegou a fase da Volvo trabalhou com Rave e Posse Leto 8 e depois em 82 o F9 que foi o último carro o projeto do Ricardo do Tim Wright teve como estagiário de engenharia um tal de Adrian Newell notaram a quantidade de gente competente que passou pela equipe Joe Ramirez que eu não citei que era do time no começo Peter War que foi herança da Volvo junto com Harvey Posse Leto 8 Peter McIntosh Dave Luff que foi quem deu a notícia da morte do D Villa há 3 anos atrás que é que Rosberg que foi campeão mundial aliás o único da história se não me engano que saiu de zero no campeonato para ser campeão do mundo e todos os pilotos que correram Emerson Ingo Arturo Mersario Chico Serra enfim Guilcinho todo mundo reconhecidamente bom mas é claro que a imprensa brasileira nunca deu o devido valor ao projeto da Copençuca e só nos últimos anos foi se fazer justiça a tudo isso e esse resgate passa também pelo reconhecimento do talento do Ricardo de Vila como engenheiro que depois da Fittipaldi vai brilhar em outras competições Le Mans no Endurance com diversas equipes Japão com a Nissan principalmente com essa onde ele trabalhou no off-road no Rally Dakar trabalhou com GT Super GT e o projeto Nissan GT Academy conheceu os jovens valores que vieram do programa de Playstation do Gran Turismo Wolfgang Hype Lucas Ordones Yamade Borrow Peter Pizera Incontáveis Alex Bancom Ricardo trabalhou com todos eles projeto do Godzilla GT3 GT4 João Paulo de Oliveira de quem ficou muito amigo e o João Paulo foi um dos que chorou muito a morte do Ricardo Fórmula 1 ele voltaria é bom que se diga que o Ricardo ainda voltou como desenhista de carro fazendo um projeto conjunto com o Ken Anderson com o Michel Boljon o Ligier de 89 guiado por René Arlu e Olivier Gouillard prestou consultoria a Minardi trabalhou com a Fund Metal fez o projeto do First que virou o Life que segundo o próprio era uma ratoeira o próprio Ricardo disse isso pro Gary Bravo e não sem razão que o Life com o motor Rock W12 foi considerado um dos piores se não o pior carro da história e o Ricardo era sócio do Lamberto Leone um antigo piloto italiano que teve uma curta passagem pela Fórmula 1 e os dois saiu da porrada brigaram e o Ricardo além da relação com a Nissan teve um grande relacionamento também com o Henri Pescarolo remodelou os Courage junto com o André de Cortanz quando ele passou a propriedade dos seus carros para o Henri Pescarolo os protótipos LMP1 e depois para a equipe Pescarolo o Ricardo de Vila remodelou o Domi trabalhou no Domi com Babatana colocou o carro em túnel de vento reestudou a aerodinâmica do protótipo e botou o Domi para andar em duas provas do campeonato de 2012 do Fiaué em Spa-Francorchamps e Le Mans com o Nick Minassian o Sebastian Bordet e o Seijiara e além de tudo o Ricardo tinha coluna em diversas publicações colunas técnicas e ele era um cara que gostava muito de novidades era um cara muito antenado o Lito Cavalcanti que dizia que o Ricardo de Vila era um homem do renascimento porque ele sempre abriu no laptop tinha uma uma coisa nova para mostrar um projeto e uma alegria de compartilhar conhecimento esse era o Ricardo o Ricardo era um cara tão especial tão magistral no que fazia que quando a gente se encontrou pela creio eu pela primeira e única vez nas 6 horas de São Paulo em 2012 eu lembro que o Ricardo estava com uma blusa listrada azul e branco tonja azul e branco e eu com uma camiseta verde e com detalhezinho amarelo era uma camiseta alusiva à Austrália com um bonezinho do WEC e eu não aparecia no vídeo estava fazendo produção só eu e Fred Sabino inclusive e eu fiz questão de conversar com o Ricardo e foram sei lá incontáveis minutos eu perdi a hora a noção do tempo o que eu aprendi naquela conversa sobre tecnologia sobre carros com sistemas híbridos sobre o futuro do motorsport eu vou levar para sempre o cara falava com entusiasmo do delta wing que tinha acabado de disputar as 24 horas do Le Mans e antevia nesses carros estranhos nessas trapizongas como depois o GTRLM o feminismo seria o fragoroso fracasso da Nissan de Ben Baldwin seriam coisas para se pensar fora da casa e o Ricardo era dos que pensavam fora da casinha ele Dan Gurney Piquet com as suas mentes pensantes fora do espectro comum do automobilismo e Gordon Murray outro gênio e claro que Ricardo de Vila pertencia a categoria dos gênios negar a genialidade do de Vila é negar o óbvio o cara contribuiu até na Indy o cara fez projeto de hot car remodelou a dinâmica de um Passat que o Toninho da Mata foi campeão brasileiro aqui em 83 fez o acerto de chão do carro do Christian no troféu Línea estava com os Super V ou os Fórmula V perdão brasileiros que é uma categoria que o Nilcinho era padrinho é padrinho ainda e o projeto ficou inacabado mas o Ricardo que já tinha diminuído a ponte Narita Charles de Gaulle estava com um tumor no pâncreas morando em Manicur na França com a sua fiel Cristina e ele teve um AVC em 25 de abril de 2020 a notícia chegou ao Brasil começo da manhã e se espalhou como um rastilho de pólvora e nos deixou um vazio uma sensação daquelas sabe bem tristes um travo de azedume na boca por termos perdido provavelmente uma das figuras mais fundamentais do esporte brasileiro o esporte motor uma cabeça pensante um cara antenado um cara culto inteligente bem humorado sacástico refinado que falava igual e com muita propriedade de ecologia de filosofia de história música quer um exemplo? 13 de janeiro de 73 pouco antes do campeonato de Fórmula começar antes de virem para a perna sul-americana ele e o Wilson e o Fittipald estavam no Rainbow Theater em Londres assistindo a volta de Eric Clapton aos palcos o Clapton ficou dois anos afastado da música afastado dos shows de tudo por conta de problemas relativos a vício e com a banda Palpitations que tinha Pete Townshend Steve Winwood Rick Grate Jim Capaldi Jimmy Carsten He-Bop Ronin Wood era um negócio assim impressionante eram três guitarras dois baixos acho o Steve Winwood que era um gênio tocando teclado desde o tempo do da música do Gimme Some Love do Spencer Davis Group lembrei que era uma brincadeira que eu fazia muito no Fox Sports tinha um Spencer Davis que corria na Nascar e eu falava toda hora em Gimme Some Love porque me vinha sempre na cabeça e ele era o crooner do Spencer Davis Group e depois foi pro Traffic que tinha o o Ribop que tinha o Jim Capaldi o Jimmy Carsten que foi um outro músico que também tocou nesse show antológico do Clapton e o Ricardo viu e o Ricardo lia o que eu postava no Amil Por Hora no meu blog que hoje está no Grande Prêmio e respondia e eu lembro de ele muito tocado pelo Chris Roy ter completado uma edição das 24 horas de Le Mans e ter chorado Chris Roy é um ciclista ter o título de ser é cavaleiro do Império Britânico multimedalista olímpico e o cara chorou quando terminou as 24 horas de Le Mans pra vocês terem uma noção do quanto o esporte mexe com a cabeça das pessoas e do quanto a gente tem saudade do Visconde Sabugosa do inglês do Richard do Ricardo desse cara tão fundamental que olha eu estou terminando o livro História de Le Mans e eu tenho 34 pilotos brasileiros que eu coloquei todos eles lá e acabo nessa semana todo o texto o último verbete do livro será o Ricardo de Vila por tudo o que ele fez por esse esporte ele não pode ficar de fora nessa hora são 34 pilotos dentro da pista e um gênio fora dela um cara que foi fundamental pra que a gente entendesse o esporte motor que como eu já disse aqui compartilhava conhecimento que não se furtava de compartilhar esse conhecimento e principalmente uma figura extraordinária querida e que deixou muita saudade Ricardo onde você estiver meu querido receba de todos nós essa vibração que a sua alma esteja conectada com a nossa que você em espírito esteja presente na edição do centenário das 24 horas alemã que o seu gênio permaneça reconhecido por toda a eternidade que você é eterno cara você é eterno e é por isso que a gente tem saudade de você o Amil por Hora volta com o TBT na próxima quinta-feira com mais recordação do esporte motor um abraço até a próxima Música Música